Mas esse é um favorito da vida, gente Esse produto aqui é sensacional Misericórdia Apaixonada, enlouquecida PS com SPF, essas letras esquisitas Oi, gurias! Tudo bem? Como é que vocês estão? Nos últimos vídeos, eu pedi pra vocês se vocês queriam que eu trouxesse mais vídeos e conteúdos sobre produtos, sobre skincare, sobre produtos favoritos, cuidados com a pele, maquiagem, enfim Coisas que tivessem a ver com produtinhos Se você não sabe, eu tenho um perfil totalmente dedicado a produtos de beleza, que é o Produtinhos da Tami E lá a gente fala muito sobre isso, sobre esse universo da beleza, cuidados com a pele E hoje eu trouxe pra vocês 10 produtinhos favoritos Que assim, se acabar, com certeza eu vou recomprar todos esses produtos Porque são assim, os meus top 10 do cuidado com a pele, de verdade Eu pensei em fazer um favoritos do mês, um favoritos do mês de março Mas esse é um favoritos da vida, gente Então, também quero fazer pra vocês um favoritos de maquiagem E aí, futuramente eu posso ir fazendo favoritos do mês, intercalar, cuidados com a pele e maquiagem Mas vamos lá, temos aqui 10 produtinhos, espero muito que vocês gostem Desde já, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Temos vídeos aqui no canal 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta Então eu conto com vocês aqui, se vocês não receberem os vídeos Vem aqui no canal que vai ter conteúdo novo pra vocês E vamos lá Chega de blá 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 Eu tentei escolher produtos que são nacionais Até porque eu também quero gravar um vídeo falando sobre produtos importados, né Gringos, que eu gosto muito Mas esses são todos nacionais Fácil de encontrar aí na farmácia ou em perfumarias também Começando, gente, por lencinho demaquilante Eu não sou fã de lenço demaquilante Eu geralmente não gosto, eu acho que não limpa o rosto suficiente E eu jamais dormiria limpando o meu rosto apenas com lenço demaquilante Mas esse daqui, ele é supimpa, de verdade Ele é lenços demaquilantes com fragrância de chá verde da Macrylan Eu comprei na 25 de março, paguei R$6,10 nele Vou deixar todos os precinhos aqui pra vocês terem uma ideia, assim, de quanto custa as coisas, tá? Esse daqui eu paguei R$6,10 Ele vem em 25 lenços E ainda, quando você abre, ele tem mais uma proteção pra ele não secar Ele é bem molhadinho e isso que eu gosto nele Sempre que você for escolher um lencinho Você aperta pra ver se ele tá bem cheio de aguinha Se tiver ótimo, se tiver meio seco, abandona Porque vai esfolar a tua pele E é por isso que geralmente eu não gosto de produtos demaquilantes Porque eu sinto que eles realmente esfolam a pele e não limpam nada Mas esse daqui é muito bom Eu comprei uma vez pra testar Gostei, voltei na 25 de março Comprei mais uns três pacotes Porque realmente vale muito a pena Continuando com limpeza de pele Esse produto aqui é sensacional Eu comprei da Bioderma Ele é o Sensibil H2O Esse daqui é pra pele sensível Mas é o carro-chefe da marca Ele é um demaquilante incrível Ele tira rímel à prova d'água Tira batom mate Ele é maravilhoso, gente De verdade, eu gosto demais O meu tá quase no final Só que eu tenho dó de gastar Porque não é um produto muito barato Mas é maravilhoso E aí eu ganhei da marca, gente Um pequenininho Tá aqui, ó Eu ganhei deles Fiquei super feliz E eu tô economizando Então, assim É só em casos extremos que eu uso De tanto que eu gosto Eu economizo Porque realmente ele é maravilhoso pra pele Um tônico, gente Qual a diferença de tônico? Ele neutraliza o pH da pele Então ele é diferente da água micelar Tá bom? E sim, todas as noites eu uso água micelar E também uso o tônico adstringente da Nivea O meu já tá aqui Já deve ser o terceiro frasco que eu compro Ele é muito bom É um tônico adstringente pra controle de brilho Esse daqui é pra pele mista, oleosa Que a minha pele é mista E ele limpa e remove as impurezas profundamente Gente, ele é muito, muito bom De verdade Eu sou apaixonada por esse produto E tem outro tônico também da Nivea Mas esse é o meu favorito da vida Então se vocês tiverem que investir em um É esse daqui Inclusive vocês vão ver, gente Que eu tenho muito produto da Nivea Porque eu acho que é um custo-benefício maravilhoso Tanto nesse vídeo Quanto nos próximos Que eu vou gravar pra vocês Vocês vão reparar Eu tenho muito produto da Nivea Porque pra mim são produtos muito bons Num preço acessível Eu tô mexendo um pouco no meu cabelo Porque vocês podem ver que ele tá molhado Eu acabei de lavar E aí ele começa a ficar com frizz Ele começa a ficar todo arrepiado Eu tenho que ficar meio que passando a mão Continuando, gente Ácido hialurônico Esse daqui é o meu favorito Mineral 89 da Vichy Eu amo de paixão O meu já tá pela metade E eu também É um dos produtos que eu economizo Porque, gente Esses produtos Eles não são tão baratos assim Mas eles duram uma vida Então o meu Eu tenho há mais de um ano E ele é maravilhoso Eu gosto demais dele Eu uso Tipo assim Eu uso bastante Mas não em excesso Porque um pumpzinho dele Já dá pro rosto inteiro Então você acaba usando pouco produto E ele rende muito Amo, amo, amo Mineral 89 da Vichy Agora eu tenho um produto, gente Que assim Desde a primeira vez que eu usei Eu me surpreendi demais E eu vou deixar o arroba Da marca aqui embaixo Porque é um produto Lá da minha cidade De uma empresa De uma marca Lá de Videira Santa Catarina Que é a Vitamédica Eu acho que a maioria De vocês ainda não conhecem Porque é uma marca nova Mas eu tô amando Eles me mandaram um press kit Assim com todas as novidades Da marca E essa vitamina C Misericórdia Que coisa maravilhosa Sério Ela abre assim, ó Gente É supimpa Isso aqui é maravilhoso Ele é um sérum facial renovador Com prevenção e correção dérmica Com vitamina C pura Ácido hialurônico Gente, ele é um combo Perfeito Eu amo esse produto Demais da conta Então se vocês quiserem Entra aí no perfil Lá da Vitamédica E fala aí Eu quero a vitamina C Que a Tami indicou Porque Vocês vão comprar isso aqui Vocês vão amar Deixa assim a pele Num glow Num brilho Maravilhoso Sério Confia em mim E se joga Outro produto de vitamina C Que eu gosto muito Mas esse daqui é pra área dos olhos É mais pra essa areazinha aqui Tic, tic Tic, tic Tic, tic Que é este daqui da Nivea É o Nivea Q10 Plus C Ele é um antirrugas E energizante Para o contorno dos olhos Para a pele cansada E para linhas de expressões Ele é muito bom E ele também dura muito Ele tem só 15ml Mas você tira ele assim No dedo, ó Só um pouquinho Claro que não tão pouco Quanto eu peguei aqui Mas você pega um pouquinho Aí eu passo assim Nos dedos anelares E aí eu passo aqui Fica maravilhoso, gente Eu amo muito esse produto Rende pra caramba Porque você usa só na área dos olhos Então você usa só um pouquinho E já é o suficiente Então Fica aí a dica Eu gosto demais Desse produto da Nivea Demais mesmo Continuando, gente Com hidratantes agora Eu tenho dois Pra indicar pra vocês O Cicabio Creme Ele também é da Bioderma É da mesma marca Desta água micelar Bioderma É uma marca assim Que eu sou fã De verdade Os produtos são muito bons Eles Tem uma qualidade excelente Assim A proposta deles O que ele entrega É excepcional Esse daqui é um produto, gente Que ele é um Cicabio Creme É como se ele fosse um creme cicatrizante E ele é pra peles irritadas e sensíveis E sempre que eu tenho algum probleminha na pele Que minha pele tá irritada Que minha pele tá sensível Que eu tô com alguma vermelhidão Alguma coisa Eu passo ele, gente Ele acalma a minha pele Como num passe de mágica Então, ó Vou deixar aqui pra vocês verem Ele é maravilhoso E aqui ele é pra família toda Ó, tem aqui o desenho Ele é hipoalergênico Antialérgico Ai, gente, maravilhoso De verdade Vocês encontram esses produtos Exceto o da Vitamédica, né Que eu falei que vocês encontram no Instagram No site deles Todos os outros produtos Vocês encontram em farmácias, tá Então é bem tranquilo De encontrar Bioderma também Outro hidratante Que eu sou apaixonada Enlouquecida É este daqui Que com certeza O meu já tá super no final, ó Tem até um buraco já Mas com certeza Eu vou comprar outro Esse daqui é o Nivea Soft Só que ele é uma edição limitada De Tropical Ele tem Óleo de jojoba E vitamina E Com fórmula leve e refrescante Ai, gente, ele é maravilhoso Ele é o Tropical Então ele tem Coco, abacaxi e laranja Ele é maravilhoso É um tiquinho de nada, ó Mas ele é muito bom, gente Porque ele também rende muito Então esse daqui Eu acho que já faz meses Que eu tenho E agora que o meu tá acabando Então quando acabar Certeza que eu vou comprar Mesmo que eu já tenha outros hidratantes Esse daqui eu não abro mão E agora pra hidratação dos lábios, gente Eu indico muito Bepantol Derma Ele é um regenerador labial Ele é para lábios ultra saudáveis Ele é um batom labial Com dexpanthenol e vitamina E O ano passado que eu fui pro Chile Que eu peguei neve Tava muito, muito, muito frio O meu lábio rachou demais Demais, demais, demais E a coisa que mais hidratava Era isso aqui Tipo, eu levei isso E eu usei acho que um tubo Em uma semana De tanto que eu precisei Aí você aperta aqui, ó E hidrata o lábio Ele é muito bom, gente Muito bom mesmo Porque ele não é tipo só um hidratante O Bepantol Vocês sabem que ele é cicatrizante, né? Então você cicatriza a pele do lábio assim Tanto que ele diz Que ele é um regenerador Ele é bem isso Ele vai regenerar a pele do lábio Eu gostei demais, gente Eu amo Eu tenho mais de um aqui em casa Porque eu sempre tô com um na bolsa Quando eu vou pro sul Agora que tá esfriando Eu sempre tenho comigo Porque meu lábio racha muito no frio E pra finalizar, gente O último produtinho É este protetor solar aqui Eu amo Vocês sempre pedem Ai, também o que você indica pra pele oleosa E eu indico esse protetor pra todas as peles Não só pra pele oleosa Ele é sensacional Ele é da Biore É o Aqua Rich FPS 50 Vocês encontram na Drogazil Na Droga Raia Em algumas outras farmácias Não sei farmácias do interior Não sei quais outras farmácias Mas dá um Google aí, gente Vê onde é que encontra Porque eu sei que aqui em Vila Velha Encontra nessas farmácias Drogazil e Droga Raia E ele é o Biore UV Aqua Rich Ele é muito bom Ele é um produto Japonês? É, eu não sei se ele é japonês ou é coreano Porque olha atrás Não dá pra entender nada E eu nunca sei se é japonês ou é coreano Mas, de qualquer forma É asiático É daqueles povos lá Que a gente não entende a língua Entendeu? Mas ele é maravilhoso Ele é bem levinho Vou mostrar aqui pra vocês Olha Ele é muito levinho Isso que é ótimo pra pele oleosa Olha Sumiu Acabou-se E ele protege muito Porque ele tem FPS SPF Eu sempre confundo FPS com SPF Essas letras esquisitas Ele tem SPF 50, gente Então assim Ele realmente protege muito do sol E esses foram os produtinhos Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Eu amo trazer conteúdo de produtos Aqui pra vocês Espero que vocês também gostem de assistir Quero trazer de maquiagem também pra vocês Espero muito que vocês queiram também Do outro ladinho aí Não deixa de se inscrever no canal De ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo De me seguir lá no Instagram Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo E aí E aí E aí